Você já ouviu falar em organizações comunitárias? Elas nada mais são do que a união de pessoas para definir problemas, elaborar soluções e pressionar tomadores de decisão a melhorar a vida de um bairro, uma cidade ou um grupo socioeconômico. Em Porto Alegre temos alguns exemplos de organizações comunitárias, como o Translab e a Casa Liberdade. O Translab é um laboratório cidadão, localizado na rua Professor do Plano, 46. A ideia da transvenção começou com um projeto de ocupação urbana de uma parada de ônibus, que tinha um espaço vago, aquele retângulo que não estava sendo usado para a publicidade, e a gente ocupou aquele retângulo com uma proposta de uma estante para compartilhar materiais, por exemplo, livros. E aquilo rendeu uma reflexão legal e a gente escreveu na Funarte um projeto para discutir um conceito, um conceito de transvenção, que no nosso entendimento é uma forma de ocupar a cidade, de fazer uma ação coletiva que propõe um espaço colaborativo. De acordo com um dos responsáveis, Daniel Caminha, a principal proposta é tornar a cidade um espaço mais saudável, seguro e criativo para aqueles que vivem nela, cruzando arte, ciência, tecnologia e sociedade. Então a gente tem um grupo que quer desenvolver alguma coisa, esse grupo se reúne aqui e ele vai buscar aplicar isso na sociedade. Então tem que desenvolver um serviço, algum produto, a gente tem muita ideia do negócio social, então tem que buscar uma sustentabilidade desse projeto, mas as linhas de trabalho são efetivamente, principalmente, então, a pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços que o laboratório fomenta. Todas as pessoas interessadas em inventar novas formas de se relacionar com o Porto Alegre podem participar dos encontros, oficinas, percursos e linhas de trabalho. Os principais organizadores acreditam no poder da cocriação para a inovação social, portanto, estão sempre abertos para propostas transversais em diferentes formatos. O Transleve é muito mais as pessoas aqui do que o Transleve, assim, fazendo. Eu vejo muito mais as pessoas vindo para esse espaço e debatendo conversão e criando para a cidade. Então, eu vejo o Transleve um pouco mais como um unificador de ideias e as pessoas se encontrando para discutir questões. Ainda é comum, nesse tipo de organização, receber palestrantes de outros países, como é o caso de Laia Sanches, diretora do CityLab de Barcelona. A finalidade do encontro é compartilhar os formatos de organizações comunitárias em diferentes lugares do mundo. Hoje, eu estive aqui em Transleve, em Porto Alegre. Hemos estado desenvolvendo um taller onde todos os participantes, com seus projetos, passaram por um processo de desenho para que o seu projeto tenha em conta a involucração dos cidadãos. Para isso, eles aprendem a fazer um projeto que é força de três partes. A primeira parte se chama HEAD, que é entender o ecossistema de inovação do projeto, saber onde estão os seus atores principais e quais são os seus problemas e motivações. Em outra parte da cidade, encontra-se a Casa Liberdade. Localizada na Rua Liberdade, nº 553, a organização tem uma proposta um pouco diferente. O local é disponibilizado para qualquer experiência de novas formas de interação social. Os processos são distribuídos, já que não seguem o meio da araquia, e buscam empreendimentos inovadores e sustentáveis. É uma nova forma de morar, viver e produzir. São Paulo desenhou um sistema comum baseado nas ideias de gerenciamento dos sistemas operacionais para tentar criar um modelo de gestão para a casa, para que a casa fosse aberta para todo mundo e que pudesse haver uma colaboração sem nenhum tipo de restrição de fluxo de informação e de colaboração, e com acesso é restrito também, para que a inovação e para que as pessoas pudessem ter mais acesso a recursos, recursos humanos mesmo, que estão distribuídos por aí, e simplesmente não acessam. Para quem já participou de alguma forma dos projetos, a experiência contribui para novas visões de mundo. É um espaço que eu posso realizar com meus projetos. Eu posso conviver, posso conversar com pessoas que têm o mesmo mindset, que vibram na mesma frequência que eu vivo. Eu já tinha alguns questionamentos, algumas vontades de fazer as coisas de uma maneira diferente, viver de uma outra forma, que é o mais normal aí pela rua. E quando eu encontrei o estaleiro, encontrei a casa, eu acabei encontrando um lugar e pessoas que pensavam parecido com o que eu pensava. Dá para perceber que a casa, ela se manteve assim com certas dificuldades, ou seja, o pessoal realmente se puxou muito para levar as coisas até como estão agora. E tu começa a valorizar melhor o trabalho de cada um aqui. Tu vê que eles colocaram a vida deles nisso. E é mais do que uma atitude de bondade, até uma atitude de, não sei, de comprometimento. As organizações comunitárias deixam suas marcas não só em quem participa delas ativamente, como na sociedade em geral. E é mais do que uma atitude de bondade,